E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com o meu Corvetão e galera, hoje eu vou fazer Uber com ele. Isso mesmo, galera, eu tô aqui com o meu celular e eu loguei a conta de um amigo meu que trabalha como Uber aqui no meu celular. E como que vai funcionar? Nesse aplicativo, tá marcando aqui que meu carro é um Versa, sabe? Só que quando chegar uma corrida no aplicativo eu vou aceitar e a gente vai buscar o passageiro de Corvette. Vocês estão vendo, né? A arrogância aqui do carro, né? O carrão, né mano? E falando nisso, ó, meu cachorro tá ali dentro, ó, ele tá querendo ir junto já, malha acabada esse cachorrinho aí, só que não vai dar pra levar ele, né mano? Porque a gente não sabe aí o que esses passageiros podem aprontar no meio do caminho. Eu só quero ver a cara de quem pegar esse Uber, né? Porque, mano, não é todo dia que você pega um Uber assim, tá ligado? Não é todo dia que você pega um Uber nesse jeito. Eu pensei até em fazer diferente, sabe? Em tentar ir de mini moto, mano, só que, né? De mini moto é bem embaçado. Quem sabe a gente não faz com a moto nova ali do canal, né? A nova CB1000. Olha lá, uma moto que entrou aí, ó, na meta de 12 milhões de inscritos. Não sei se você sabe, mas a cada 1 milhão de inscritos aqui no canal, eu troco de moto. E essa moto, mano, acabou de chegar, porque o canal acabou de atingir 12 milhões. Se você gosta de moto e quer ver outra moto aqui na garagem daqui uns tempos, já manda o canal pra geral aí, compartilha, pede pros seus amigos se inscreverem, porque quando o canal bater 13 milhões, vai ter uma novidade. Mas, agora vamos focar aqui. Uber de Corvetão? Jack não sai dali de dentro mesmo, vou ter que tocar ele dali. Bom, vamos lá. Se você gosta desse quadro, já sabe, né? Deixa o like aí. Agora, moleque, vamos sair daqui de casa e vamos começar agora a fazer Uber de Corvetão. Partiu! Bom, rapaziada, galera, já tô online aqui e agora é esperar aparecer uma corrida, mano. É o que eu falo pra muitos seguidores meus aí, tem gente que reclama de trabalho e tal. E, galera, no Uber, mano, aparece tanta corrida, velho. Tipo assim, parece que quando tava tudo fechado de quarentena, eu vi alguns amigos meus reclamaram. Eu fiz um vídeo de Uber também e tava bem fraquinho. Mas, em dia, assim, normal, mano, canta bem mais fácil, tá ligado? Vamos só ver. Opa! Olha lá, falei. Aí, você aí tá. Aqui. Papo. Mano, já tá aqui do lado já, velho, até por pertinho. Eu sei que vocês têm que deixar o likeão aí, que esse quadro é um dos quadros preferidos de vocês. Então, ó, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve aqui, tá ligado? Se inscreve aí, que você se inscrever, eu trago muito mais vídeo igual esse. Eu sei que vocês gostam demais. Então, já se inscreve aí no canal, beleza? Olha que a parte que eu não gosto muito de gravar esse vídeo é o trânsito que pega, mano. É o trânsito, sabe? Tipo, ó, já tamo aqui parado aqui, eu tenho mais de minuto já. E o passageiro tá ali esperando, fio. Tá ali esperando. Vamos ver. Tá na segunda aqui, o mapa já tá aqui na esquina, hein? Será que é aqui nesse tiozinho aqui? Pera aí. Deixa eu perguntar aqui. Ó, alguém pediu Uber aí? Alguém pediu Uber aí? Uber? Ainda não. Não? Valeu. Vixe. Como é que não? Mano, tá marcando tipo aqui, velho. Ah, tem um cara aqui. Opa, pediu Uber? Opa, já veio, mano. Sim, é eu. Mano, que é o Pablo? Isso, correto. Opa, pode aceitar aqui? Mano, tá falando que é unição, versa, mano. Então, é que o negócio, é que é tipo assim, é o meu carro mesmo, sabe? Só que deu um problema nesse versa. Aham. E eu tive que vir com esse, cara. Agora se tiver algum problema, eu cancela aqui. Não, de boa, mano. É? Podemos ir sim, também. Pode aceitar aqui então, hein? Pode aceitar. Aí tá aceitado, ó. Pode entrar aí, ó. Pode entrar, mano. Sabe, abrir aí. Tem um botão assim por dentro. Aí. Nossa. Tá indo pra onde aqui? Ali na gleba, ali, mano. Na gleba? Mas, mas... Aqui tá dando outro lugar aqui, cara. Outro lugar? É. Tá dando aonde? Tá dando... Tá dando... Quer ver, ó. Ali perto da Avenida Harry Prochet. Tá dando aqui no mapa aqui? Aham. Tá indo pra sua casa? Tá indo pra casa, mano? Tô indo pra casa, mano. É? Mas acho que ele não é gleba, não, cara. Mas vamos lá nesse endereço aqui. Hã? Sua casa ali? É, ali é a minha casa. Por aí, então. Eu presto pra chegar rápido, sabe? No destino. Hã? Se tiver ele muito rápido aí, é que o Versa estragou, cara. Acredito? Hã? Nossa, estragou o Versa. E, nossa, deu ruim mesmo, hein, velho. Deu ruim mesmo. Eu queria ter vindo com o Versa, mas eu tive que vir com esse carro que nem tem que trabalhar, né, cara? Não pode ficar sem trabalhar. Hã? Eu nunca andei num carro desses. Nunca andou? Nunca andei. Primeira vez. Primeira vez? É. É. É, mas de sorte então, né? É, verdade. De novo, aí, ó. Tá aí, vem aí. Então, primeira vez. Mais ligeiro, né? Só que pode ficar tranquilo que a viagem não muda o preço, tá? A viagem não muda o preço. É, você tá pra cá mesmo? É. Colocou o endereço errado lá, não? Eu tô indo no endereço que você colocou aqui. Tá. Já tá certo sim, mano. Tá certo? Tá. Tranquilo. Tava dando umas voltas aí. Tava dando umas voltas lá pro centro. Tava, tava lá. Tá certo. Ah, já é logo ali, ó. Esse bairro aqui não é. É pra lá. É pra lá. Tá confundindo aí. Faz tempo, faz pouco tempo que você mora aí? Não, faz três meses que eu tô aqui em Londrina. Nossa, não era daqui. Não, não era daqui não. Era da onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Isso. Correto. Rio Grande do Sul. Legal. Longinho daqui, né? É longe. É longe. É longe. É longe. É longe. É longe. Da hora Londrina, não? Da hora. Cidade bonita aqui. Bonita, né? É longe aqui, ó. Já no seu bairro aqui, então. Cidade do Rio Grande do Sul. Isso. Legal. Rio Grande do Sul. É longe aqui já, né? Vai aqui, ela é legal. Vai aqui bem calminho, né? Aham. Aqui. Isso. É massa quando você acelera. Qual caso que é essa? Segundo aqui? Aqui, em Portão Preto. Aqui. Isso. Ó. Tá aqui no cartão. No cartão. Certinho. No cartão no cartão. Aí. Fechou? Fechou. Deixa uma nota boa pra mim lá. Já me viu em algum lugar antes ou não? Não, não. Não, não. Não, tranquilo. Pode deixar. Deixa uma nota boa lá, hein? Vou deixar a 5 estrela lá, então. Deixa a 5 estrela lá, hein? Como é que abre aqui? Só apertar o botãozinho. Tá, valeu, mano. Valeu? Até mais. Até mais. Aí, Cleber. Massageiro aí. Ficou meio perdido ali, né? Não me falou? Acho que ele não entendeu muita coisa, né? Ele falou, mano, como assim? Um Versa e um Corvette, tá ligado? Como assim? Um Versa e agora um Corvette. Eita, já tá tocando de novo, mano. Pera aí. Aceitar. Aceitar. Tem que voltar? Será? Pra ir onde tá mandando? Tem que voltar. Mano, já tocou o negócio, velho. Já tocou, velho. Já tocou, mano. Caramba. Aí sim, hein? Ó. Faz o seguinte, velho. Vamos voltar lá. Vamos lá nesse passageiro aqui. E se acho que Deus quiser. Tá marcando aqui pertinho. Então vai ser suave. Pra lá. Quero ver. Vamos só ver. E tá marcando aqui que é um caro. Eu já tô com sorte pra encontrar a mulher no Uber não, hein, mano? A parte mais legal desse quadro é a reação do povo, mano. Tipo, a reação do povo é o que eu dou risada, mano. Porque eu vou te falar. O negro fica em choque, mano. Tem pessoa que vê assim e desacredita, sabe? Vai ter. Vou ter aqui. Logo aqui já, nessa rua aqui mesmo. Tô com pertinho, mano. Tô com pertinho. Vamos ver. Tem ninguém aqui. Tem ninguém. Tem um carinha ali. Vai, velho. Acho que deve ser. Que tá marcando bem aqui. Tá marcando bem aqui mesmo. Tá marcando bem aqui mesmo. Será que esse cara? Beleza? Beleza. E de Uber? Isso. É eu? É só eu? Você é o Pedro? Isso. Então, agora o outro carro estragou, cara. Tive que vir com esse aqui. Tem algum problema? Ah, cara. Não tem, não. Não tem, não. Pode ser, pode ser. Vamos aí, vamos aí. Como que eu abro aqui, fera? É só apertar o botão ali. Você pode aceitar já? Pode, cara. Pode. Aí já tá no cartão, beleza? Tá. Você tá indo ali pra perto do Catuaí? Isso. Ah, entendi. A tua região conhece ali? Aham. Só apertar aqui fora, cara. É. Tem um botão, fera. Tem um botãozinho aí dentro, uma borrachinha. Aí. Obrigado. Opa. Beleza? Beleza? Beleza, cara. Pode colocar o 5 aqui. Pode, pode, pode. Tem um pouco de medo, cara. Você aceita. Dá medo do quê? Carro? É, não. Você acha que eu não conheço você? Você me conhece de onde? Conheço você, ô, cara. Vai devagar aí, cara. Não tem. Você tem coisa que assiste lá o canal? Lógico, cara. Caralho, não dá nem pra fazer uma pegadinha desse jeito, mano. Não, mano, mas assim, ô. O que foi quando você lixe logo hoje, cara? Você não sabe o tanto que eu gosto de ser. Hã? Não gosto de ser não, cara. Ah, mas por quê? Foi aí, meu dia ficou péssimo. Já tava uma bosta, já tava... Mas você sabia que... Bravo, já fudido, já... Mas você me conhece, por que você entrou no carro aqui? Ah, mano, porque eu queria tirar... Quer cancelar aqui, não cancela aqui? Ah, você tá gravando, porra. Tô gravando? Não, mano, você tá louco? Você vai postar isso aí no YouTube? Não, jamais. Ô, mano, você tá louco. Tio, não gosta de ser não, mano. Você... Você tá tirando eu? Eu entrei só pra esculachar você mesmo, velho. Eu entrei só pra esculachar. A hora que você apareceu com o carro ali, mano. Você demorou pra baixar o vídeo um pouquinho. Eu falei, mano, é o Mike, velho. Mas você agora... Então vamos cancelar aqui, então, mano. Não, pô, você tá louco? Não, agora você vai levar o lá, pô. Ué, eu paguei, tá no cartão, filho. A hora que você me insere aí, vai cobrar lá de mim, rapaz. Tá louco? Ué? Você tá metendo louco? Ô, ô, mano, ô, ô. Ô, mano, você tá louco, porra. Ô, tio. Ô, tio, eu já não gosto do C. Você vai fazer essa porra, mano. Você é louco, cara. Ué? Ô, eu já tô tudo fodido. Eu vou encontrar o C ainda. Vai ser tudo derra, rapaz. Se você não gosta, não dá motivo pra não gostar, né? Ô, 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 ô. Para com isso aí, tio. Você não deu o quebra pra esculachar, então? É, pra esculachar mesmo, né, pai. Aqueles índios bosta do caralho. É? É louco, mano. É mesmo, né? Ô, mano, ô, para com isso aí. Cara, olha o carro aí, porra. Você tá com medo? Hã? Mano. Tá com medo aí? Pô, velho, para com isso, porra. É pra cá ou pra lá? É, entra aí, mano, entra. O quê? Você vai levar aí? Mano do céu, ô, vai se foder, mano. Hã? Ô, tio, não, sério, na moral, você vai deixar o em casa agora só de raiva, irmão. Eu não gosto do C, não, porra. Você acha que eu vou ficar aqui andando com C se eu nunca não gosto do C? Ué, então, porque você entrou no carro. Ah, mano, eu entrei só pra esculachar o C, velho. Esculachar do quê, meu filho? Ele gosta lá. Sabe, mano? Ele gosta. Vai melhor, mano? Mano, nem sou inscrito naquele canal lá, não, tio. Vai melhor? É, eu quero ser, então. Para, mano, para com isso aí, velho. Para o quê, velho? Nem sou inscrito naquele canal, não, mas às vezes eu vejo um vídeo lá só pra dar risada de ser, tio. Só pra dar risada mesmo, na moral. Tá doido, cara? Você entrou aqui pra reclamar, então? Mano, é só pra esculachar o C, velho. Você acha que você é interesseiro, isso sim. Pra mim, você tá igual interesseiro, viu? Porque era eu e entrou aqui pra andar de corvete? Mano, só pra... Entrou aqui pra andar de corvete? Só pra falar na sua cara que eu não gosto de ser, velho. Essa deu a sensível. Só pra falar na sua cara que eu não gosto de ser, mano. Você mora pra cá? Mora lá pra frente, lá, tio. Lá pra frente? Então você vai andando até lá, então. Ah, mano, não, não. Sabe de sacanagem, pô. Você vai... Ó, mano, aqui é o pontilhão. Como que nem Uber vem aqui, mano? Que Uber? Você tá louco, mano? Nem Uber vem aqui, velho. Aqui no pontilhão, mano. Caminha, caminha. Você vai fazer isso aí comigo, tio? Não, desce aí. Desce aí, desce aí, ó. Você vai ver, mano. Eu vou trombar o C por aí. Eu mesmo vou cancelar essa viagem, cara. Demorou, então. Eu vou trombar o C. Como que abre essa porra? Trama dessa porra. Abre aí, né? Eu sei que não vai. Olha, eu nem sei abrir isso daqui. Você vai ver. Eu vou trombar o C por aí, mano. É, pode até trombar. Não, mano. Ó o BR aqui, tio. Vem continuar. Você tá logo, não vai nem... Nem vai vir aqui. Vai, caminha aí, filho. Vou pro lado da ponte que vai ser com o processo. Pronto. Eu tô tudo fudinho. Você vem com o trago, sim. Você acha que vai acontecer alguma coisa que você acha que você tem coragem de fazer alguma coisa? Olha lá, cara. O cara é idiota, mano. O cara começou... Como assim? Eu tô entrando no carro aqui pra te esculachar. Nada a ver, mano. Nada a ver. É uma brisa do louco, mano. Uma brisa do louco. Ai, rapaziada. Eu vou falar pra vocês, mano. Eu quase perco a paciência, mano. Eu quase perco a paciência. Porque a pessoa, tipo, começa a falar essas coisas pra mim. Eu não posso falar assim, ué, se quiser vir, vem na mão. Não posso fazer isso, entendeu? Não faço isso. É, mano, é complicado, tipo, lidar com esse tipo de coisa. A pessoa mandando mó esculacho, assim, na minha cara, sabe? E não poder, mano, debater. É melhor pegar e deixar ele aqui, ó. Ele que caminha até lá na frontão, ó. Vixe, tem espaço pra andar, hein, mano? Dá pra ele caminhar e refletir bem. Ah, pronto. Só isso que faltava. Tudo vai ser nota ruim que ele vai deixar no aplicativo do meu amigo, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vou ter que pedir desculpa pro meu amigo, mano. E... Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra cidade e vamos ver o que mais que a gente encontra, né? Faz outra corrida, entendeu? Por que falar pra vocês já meio que cortou aqui meu cesto de humor, mano. Meu cesto de humor nem que foi quebrado aqui por causa dessa... Dessa coisa aí, mano. Fiquei bravo, mano. Desanime até agora, mano. Desanime. Começar a fazer vídeo só de slime, né? Mano, depois disso aí eu vou te falar. Não deu nem vontade de continuar, sério. Eu resolvi parar por hoje. Resolvi voltar pra casa. Porque eu perdi a paciência com aquele cara, sabe? Às vezes eu não sei nem se eu fiz o certo. Eu sei que, tipo assim, eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Como ele tava querendo me diminuir, o cara falou que não gostava de mim. Que só foi no carro mesmo porque só queria falar mal de mim pra mim mesmo. Eu acho que ele mereceu, tá ligado? Só que, tipo, eu parei aqui e não vou fazer outra corrida hoje. Porque realmente me deixou com a cabeça bem longe, sabe? Tipo, mano, fiquei chateado. Tô um pouco chateado. Mas espero que, sei lá, vocês tenham gostado do vídeo de alguma forma. Quero que vocês deixem nos comentários uma opinião sobre isso de 0 a 10. Deixa aqui pra mim nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal, você que é novo. Porque todo dia tem vídeo aqui meio-dia e 6 horas da tarde, beleza? Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta meio-dia, 6 horas da tarde de novo, hein? Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Tchau!